Agora, antes de você botar a música pedida, sonhada, pelas noivas, o que você gostaria de desejar para as nossas noivas de hoje? Bom, já estão juntas, já estão vivendo essa relação há 17 anos, né? Mas eu desejo, do fundo do meu coração, que esse amor que trouxe essas duas mulheres até aqui hoje, siga com elas para o resto da vida. Que comece a cerimônia, por favor, a música. Música A cerimônia de união de Aline de Oliveira Peixoto e Simone Silva Queiroz. Minhas caríssimas Simone e Aline, Eu sei quanto difícil, quantos percalços, quantos tropeços, quantas lutas, quantos preconceitos vocês tiveram que vencer para chegarem hoje aqui? Que eu queria agradecer a vocês, por essa coragem, coragem de sonharem pelo amor, pela felicidade. Hoje, vocês dando um passo muito importante, para nós construirmos um Brasil mais cidadão, mais igual, um país mais livre, onde todas as pessoas possam ter o direito de sonharem pelo respeito às suas diferenças. Mas, basicamente, por sonharem pela felicidade, que é o que eu desejo muito a vocês. Perante mim, doutora Ediane Cordeiro, tabeliando o sétimo ofício de notas, declaram às noivas Aline e Simone que, desde o dia 3 de abril de 1995, vivem em união estável e que Simone passará a adotar o nome de Simone Silva Queiroz Peixoto. Firmado o termo, vamos às alianças. Eu, Simone Silva Queiroz Peixoto, com essa aliança, eu quero firmar diante de Deus e dos homens o meu amor por você e o compromisso de cuidar, te amar e te respeitar por todos os dias da minha vida, até que a morte me separe. Eu, Aline, quero agradecer a você, diante de todos, por tudo que nós vivemos até aqui. Obrigado por todos os momentos que passamos, pelo seu amor, pelo seu carinho. E agora a nossa alegria se completa. Amo você. Muito bem. Meu beijo! As Noivas, Glória. A música pedida por Aline e Simone para a primeira dança com o casal legitimado, Mulher e Mulher. Estão falando pra eu tomar cuidado Que eu posso sofrer Eu não ligo, eu te quero, eu assumo Eu pago pra ver No amor tanta coisa acontece Só quem está bem Só quem está bem